Ontem vocês viram aqui no canal, a Fúria chegou até a final, mas afinal, contra quem? 0-0 Nation que venceu a Astralis na outra semifinal e que pra quem não tá ligado também, a 0-0 não tem mais line-up brasileira. Vou dizer, os outros quatro brasileiros vazaram, eles contrataram uma outra line-up. Mas bem, Fúria vs 0-0, final, o Rafaão tava aqui ó, pra assistir comigo. Ô mano, eu sei da peste! Porém, o que ninguém esperava é que após o primeiro mapa, o Cacerato passaria mal e não ficaria em condições de continuar a partida. E ele teve que entrar no lugar enquanto o Cacerato recebe atendimento médico, mesmo assim... Bem, o que aconteceu na final, vocês irão assistir agora. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Cachorro 337. É isso. Galera, update rápido, prestem atenção. O placar está invertido, o som tá meio louco e o Guerri tá assim, jogando no lugar do Cacerato. Essa é a situação. Ele tá pela... putz, pelo ângulo que o Fallen tá vindo aqui por cima dele, é muito difícil, velho. Olha lá. Fallen! Imagina só abrir uma caixa de 1 dólar e ganhar uma skin de 500. No que drop, site mais confiável e utilizado no mundo, isso pode acontecer. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas. E utilizando o cupom DOG, além de 10% de bônus e 50 cents de graça, preenchendo o formulário que tá na descrição, você concorre a uma lendária AWP Medusa, uma das skins mais raras do CS2, além de 10 facas Doppler. 11 skins para 11 pessoas diferentes. Lembrando que o site é apenas para maiores de 18 anos e você deve depositar apenas aquilo que possa perder. GDROP.com, link do site e do formulário na descrição. A grande final é Brasil em campo, a FURIA vem de URI Arte Cello, fala em ele, o CACERADOR! EEEE! Toma, Marreco! E a 00NATION que vem de NICO, JDC, UTUGALEMÃO, SUSPITIRSE ELE, O PÁSSARO DO CÉU! Onde tá o Arte, hein? Onde tá o Arte? Olha o NICO, esse NICO é perigoso. Estamos juntos aí, primeiro round de muitos aí a serem julgados. Brasil aí, né? Muita gente confiando no 2x0 seco para eles, mas eu acho que, cara, eu acho que a gente tem uma chance. Que isso, NICO, JDC, consegue aqui o mais um, o NICO. Durão no 1x3, ele já escutou, né, o SUSP, joga muito bem esse menino aí, jovem aí. Então toma. Olha, o cara subiu, um subiu. Opa. Isso, não tendo um planta a mais. Aqui acabou, rapaziada. Sem as amarras do pragmatismo do Big, velho. Beleza, Arte. Tomou a escaltada do Tirso, vai deixar um smoke. Já tomou mais uma varada aí do Tirso? Pá, olha a cachorrada do Arte. Vem, vem. Três kills pra gente, duas pra eles. Tem o JDC, não vai matar ninguém. Calma, a gente sabe que ele é perigoso. Esse SUSP é perigoso, Apocão. Esse SUSP é perigoso, moleque é jovem. Nem parece jogador de CS ali. Ah, é o Cacerato, porra. Relaxa, rapaziada. Olha lá. Ai, ai. Olha lá. Olha a tranquilidade dele, cara. Que aí olho nele, velho. Tchelo. Beleza, ó. Plantamos o round passado. Tamo indo. 3x0. Não vamos, né, deixar os caras crescer na economia também. O round passado foi 1x1 aí do Cacerato. Já temos o Bomb B, é nosso. C4 tá sendo plantada. É, eles vão guardar. É um time aí bem, bem safe também. É esse time aí da Zero Zero Nation. Aí, vão conseguir guardar aí três armas. Jogo bom, velho. Jogo bom. Jogo é uma pena aqui. Beleza, Arte. Ó, o Arte, cara. Olha o que o Arte joga. Ele é diferenciado, né, velho? Ó, ó. Ai, o Tirso pegou essa kill. Na tela do Tirso ali. Foi uma loucura. O Arte saiu da smoke. Mas conseguiu a first kill. Conseguiu um espaço ali, né? Hum, o J desceu tudo. Consegue a trade do Yuri. 3x3. Hum, ele tá abrindo. Beleza. Boa trade. Boa trade. Aí, não pega a W. Professor é ligeiro. Professor é ligeiro. Já faz a smoke. Yuri já pega um x1. X1. E é o Susp de novo. Ele é perigoso. Ele é perigosíssimo, velho. Fala em tá com a C4. Fala em sabe de algo. Educa esse menino, professor. Ó, 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 ó. Educa esse menino, professor. Educa esse menino, professor. Toma, Marreco! Vem embora, professor! Porra, que beleza! Que beleza, cara! Que beleza! Olha aí! Educado. Olha lá, olha lá. Olha lá. O Arte, cara, parabéns, Arte. Você tá, cara, você tá acabando com ele, velho. Lá vem o Fallen. Ele tá de AW. Fallen! Que bonito, velho. Que bonito. E era AW contra AW, viu? O Tirso também tava de AW. O Nico tá no bombear e o Arte já tá em cima do Cat, ó. Olha lá, olha lá. Olha lá. O timing é bom pro Arte? Não é bom pro Arte. A gente vai subir. A gente vai subir. Nossa senhora. Ainda tem o HS, cara. Meu Deus. 2x2. O bombear é nosso. O C4 vai sendo plantada. A gente sabe que tem o cara do duto. Tá vindo pela portinha e o Tchelo tá morto. O Tchelo tá morto. Vai ser na mão do Fallen. Vai ser na mão do Fallen. Opa! Opa! Beleza, Tchelo! Nossa, ele... Ele matou. Ele matou sem mira. O JDC tá achando que o Fallen tá no bombe. Olha lá. Sem tempo, irmão. Você não tem nem kit. Ele não tem nem kit. Tem kit agora. Beleza, vamos. Tá ótimo. Que beleza. 6x3. Que beleza. Ainda veio aqui o do Tchelo de brinde. Ué, acabou suas balas, Nico? Acabou suas balas. O Arte, ele tá em outro ritmo, velho. Ele tá em outra frequência, o Arte, velho. Tá safe. Ótimo, Ralf. Dá pra ganhar ainda, velho. Opa, Tchelo! Que beleza. Vamos sair com a vitória no primeiro tempo? Vamos. Ó. Olê! Nossa, nossa, pula, Arte. Pula. O bombe B, nossa. C4 já tá caminhando pra lá, ó. Plantando. O Tirso vai descer. O Arte vai segurando 3 nesse bombe A, né? O pessoal começa a descer agora e o Arte já picou a mula. O Arte já tá lá na rampa, velho. Tá muito suave esse round aqui, velho. Calma, isso é perigoso. Olha aí que beleza, Fallen. Que beleza, Fallen. Nem galhar. Beleza. 8 a 7. Que beleza, hein? Já tem um. Cai, já foi também aí o Yuri. Cacerato tá com a K, colete 1. Todo mundo tá com pelo menos um colete 1. O Arte tá esperando. O Pássaro do Céu, ele é ardiloso, velho. Ó, ó. Fallen. Tem que tomar cuidado com o Pássaro do Céu lá, que tá aí em cima do... Ó lá, ó lá. Ó. Beleza. Hum, 2x2. 2x. Tomou tachada. Nossa. Nossa, acertou, mas não matou. Acertou. Acertou e matou agora. Boa, cara. C4. O Arte tá escutando. Joga junto, joga junto. Você escutou? Ué. É, meu cara vai encaixar. Ele vai, velho. Ele é bom. Ele é bom, Apocão. Nossa, que impossível pro professor, viu, velho. Impossível. Caraca, isso não é olhando cheiro, velho. Eu acredito, eu acredito. Você acredita? Ele tá pela... Putz, pelo ângulo que o Fallen tá vindo aqui por cima dele, é muito difícil, velho. Ó lá. Fallen! Fallen! Essa daí é pra você que não conhece, velho. Educa eles, professor! Olá! Olá! Educa eles, professor! Não sei se eu vou falar, velho. Calma. Calma. Beleza, Tchelo! Que beleza, Tchelo! Olha, 11 a 11, tudo igual. Perigoso aí, ó. O Arte tá na rampa, tem. Beleza. Achando que é quem? Que é o Nico? Cacerato. Uma bala. Ai! Esse suspi aí, eu tô falando. Esse suspi, mano. Moleque joga, velho. Tá sendo educado? Pô, quem não seria, né? Mas... Aí, 18 barra 13 numa grande final. Jovem, 18 anos sueco aí. Ai! Tirso, 3x3. O Arte vai pegar ele de lado? Não vai. Aqui é no timing. Nossa. Nossa, o cara veio comer rampa. Tá do lado dele. Tá... Nossa! Nossa! Entrega, Nilby! Entrega tudo! Beleza. Vai lá, calmão. Isso é calmão. Folem! Ó o pássaro. Tá plantando. Pegou. Pegou a AW. Ele não sabe jogar de AW não, rapaziada. Eu não vou... Eu não vou criar suspense nesse round não. Meu Deus! Pássaro do céu! Ah não, é seco. Caramba, pássaro do céu. Pegou a Pocão. Vambora. Ó, ele quer. O homem quer. Fallen! Já são duas armas. Barro total. Ó lá. Já são duas a W. O resto fora. Ó, já estamos embaixo. Já estamos embaixo. Nossa, olha que os caras foram muito rápido. Toma! Ai, 3x3. Ai, tomou o HS. Não morre. Nico. Caramba. Valeu, velho. 15x13. Vamos ganhar os dois rounds, velho. Vamos ganhar os dois rounds, rapaziada. Ó lá. Ai. Ai! Nossa! Ué, mano. É, ele tacou a HE e aí ele deu dois hits de AK enquanto a HE foi. Envenenada essa aí. É, envenenada, velho. É pra B. Ah, Tício. Você é muito rápido. Fallen! Matou o Pássaro do Céu? Eles vão pra cima do Fallen? Eles não vão ter essa coragem. Tem que tomar cuidado. Eles não vão ter essa coragem. Ó lá. Ai! Ai, vaziço. Duas kills. Tem o Yuri. Uma bala. Ai, velho. Valeu, velho. 16x13. Na tela, segundo o mapa, já começa. Essa trocação generalizada. 2x2. Já foi Tchelle e Guerri. Ó. Sobrou 3x3. E agora 3x3 aí, ó. É Yuri, Fallen e Arte, velho. Vambora. Que é esse meio do mapa aí. Beleza, Fallen. Os caras brigam ali no meio e depois jogam o round, velho. Ai, ai, aproveitando essa... Vamos ver. Pássaro do Céu ou Fallen? Ah, Fallen! Ele viu, ele viu. Ó, Fallen já deu uma cutucada. O que é isso, Fallen? 3 kills. Olha aí. Vamos. Levantou. 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 Ó lá. Ele tá felizão, Apocão. Ele tá felizão, velho. Cara, a gente tá tenso. Não bateu? Ó lá. Ó lá. Pode deixar. Pode deixar. Rapaziada, deve estar achando que aqui acabou. Mas relaxa. Eu sozinho dou conta de uns 3, 4 de lá, velho. Ele acabou de falar isso. Eu li. Você bota a mirinha. O cara aparece. É só clicar. É, olha aí. É só clicar. Ele é rápido até demais, esse tirso, velho. E o Guerri vem buscar jogo. Cara, já tá meio já. Ó lá. Que beleza. Que beleza, Guerri. Ele quer mais. Ele quer mais. Já fez a do Fallen, né? Galera, update rápido. Preste atenção. O placar está invertido. O som tá meio louco. E o Guerri tá, sim, jogando no lugar do Cacerato. Essa é a situação. Vamos lidar com ela. Legal. A gente tem dois jogadores, ó. Ó. Que beleza, Arty. Nossa, desligaram o monitor. 4. 3x3. 3x2. Beleza, Celo. Bom tempo. Ai, como ele morre. Nossa, que mentira, cara. Nossa, o Guerri, ele deu uma afobadinha. Tem o clutch do Celo aí, ó. Ele é rápido demais. 3x1. Ele é muito rápido. Que tipo de pássaro ele é, mas tá anoitecendo e tem pássaro que não se dá bem na noite, não é isso? Tá anoitecendo lá, rapaziada. Às vezes é só a gente se manter tempo suficiente até ficar de noite, velho. Que beleza, Celo. Uma bala. Beleza, velho. Boa antecipação. Caramba, velho. Oh, beleza, Fallen. 2x1. Tudo na mão de tiro. Se ele é rápido, ele é perigoso, ele é clantizeiro. Fallen. Ele tá ligando muito, mano. Ele tá, ele tá. Tá gigante. Lá vem o Nico entrando na partida. 1 minuto e 37. O Arty já vem ali, ó. Beleza, Arty. Bota o pássaro no bolso. Nossa. Nossa. Beleza, Yuri. Beleza, Yuri. Ah, você escutar esse scope do Tirso abrindo, velho. Perto de você deve ser um... Ó, ó. Toma, marreco. Boa, Arty. Vamos ganhar esse round, Gal. Tem que ganhar. Tem que ganhar. Tem que ganhar. Vamos guerrir. Clica na bomba, Gary. Clica na bomba pra nós. Vamos. Bem defusado, Gary. Beleza, velho. Boa, Gary. É isso. 5x5, cara. Opa. Olha o Arty. Nossa, como o Arty não matou. Já tomou ali um... Espetou dois e não matou nenhum. Fallen. Bombe. B é dele. C4 plantada. Gelo. E ainda tem os dois zoados. Agora um. Agora nenhum. É só o JDC. Que maravilha. Ué, cedo demais. Aí nem explodiu. Então vai. Então vai. Uma bala. Atira no corpo dele, Gary. Pisa nele, Gary. Pisa nele. Pula nele. Vamos ver, né? Se der certo, o spam é monte, velho. Tchelo. Não, não. Não é nada. Eu estava voltando. Eu estou indo para o Brasil. Mas de repente dá sorte, né? Você não vara. Beleza, Gary. Olha ele na bala. Beleza, Fallenzão. Estamos soltos. Estamos bicho soltos. Olha aí, Fallen. 10x7. É só ele. Pássaro do céu. O Fallen. Ele está não só nessa última final. Último campeonato. Tudo. O Fallen está para o jogo, velho. Beleza. Temos todo o tempo do mundo, velho. Temos todo o tempo do mundo. Cai, o Gary. Beleza. Se... Pô, será que alguém morrer? Beleza. Trade vem. Tchelo. Que trator. O Arte também. Que beleza, rapaziada. Eu estou. Estamos tranquilos. Estamos tranquilos. Vamos. 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 Beleza, Susp. Pô, e vou falar, velho. Vocês falaram que se os caras fossem humildes, jogavam com o técnico. Mas, velho. O Nico e o Pássaro do Céu estão dando uma aliviada aí legal, não estão? Ah, o jogo está equilibrado, velho. Entrega, Nilb. Entrega. Vocês não se meteu no meio dos caras ali, não. Era mais fácil ele ter operado, né? Porque de USP é duro, tá vendo? Você não quer comprar uma P250. Aí, quando você vê, você está fazendo essas patetadas de USP. Porque USP é difícil matar os caras, velho. P250 é um tapinha, velho. A arte. Beleza. Toma essa HE na bunda. É o... Beleza. Que trade bem feita. É só o Pássaro do Céu. É perigoso. Mano, ó. Tá vendo? Ele está escutando barulho. Ele está saindo do barulho. Porque ele está com 18 de HP. Ele só quer guardar esse Mi-4, velho. Ele é muito lixeiro. Eu falo pra você, velho. Ah, Gal, mas eu sou ruim. Eu tenho chance? Não, velho. Porque você é ruim e burro, velho. Porque um cara ruim e inteligente, ele tem muita chance de jogar competitivamente falando, Apocão, saca? É, velho. Você só não pode ser ruim e burro, tá ligado, velho? Porque, mano, esse cara, Apocão, que ele é inteligente, ele tem muito espaço. Eu prefiro o Pássaro do Céu do que um cara esquilado burro, Apocão. Você sabe disso. E esse era o argumento que eu estava fazendo, porque ele ficou com a bunda doendo aí. Ele é comprometido com o game correto, velho. Ele é, ele é. Individualmente? Não. Rapaziada, não é. Mas ele tira o máximo do que dá pra tirar. Isso é bonito. Cara, ele tem total consciência do que ele é, Tigrão. Isso é bonito. Ó, Pássaro do Céu. Ele quer alguma coisa. Ele... Então toma. Se você quer, então toma, Pássaro. Tá escurecendo, Apocão. Ele vai ficando um pouco perdido. Porra, parecia que nós estávamos 100% ali. Porra, parece que... Lembra, a gente jogando contra a nave? A gente teve problema desses dois ângulos, velho. Desse ângulo do tempo ali, do ângulo da base. O beat chapando nós de bala nesse ângulo aí, velho. Pô, tem smoke pra esses dois lados. Uma flechezinha pra tentar tirar um tiro, né, velho? No 11x11, tudo igual. Temo bastante dinheiro, mas a economia dos caras ficou boa também. Pô, a gente passou tão bonito ali. A gente deu o pezinho. Parecia que a gente estava super preocupado com esse cara do tempo. Aí depois, porra, abre ali seco. Kill grátis, velho. 11x11. 11x11. Opa, lá foi o Susp. E ele é bom jogador. Beleza, tá escurecendo, senhores. Ai, Guerri. Não pode, não pode, não pode. Não morre, Guerri. Não morre, Guerri. Não morre, Guerri. Isso, cria o caos. Cria o caos, deixa os caras em choque. Quando a câmera põe notícias, ele brilha. Ele brilha. 3x3. Ó, tá preocupado. Olha onde tá mirando o JDC. Ele tá meio que limpando a base. Ele tá um pouco preocupado com a passagem do Guerri. Ah, ele não podia ter pego essa aqui. O Tielo entrou de lado pra nós, velho. Azedou. Esse round aqui. Ó, azedou legal, velho. Vambora, velho. Esse round aqui é uma espécie de round do jogo já, aí, velho. Porque se a gente não plantar, a gente quebra. Se os caras... Oh, beleza, arte. De novo, Simpsons. Estamos pegando muita first kill, velho. Olha o Fallen também, né? Aqui o... Pássaro do céu. Mão na cabeça. Beleza. Olha o Fallen. Porra, ele flecha um, ele mata outro. Aqui eu posso acreditar no 12x12. 12x12, tudo igual. O que você tá jogando, arte? O que você tá jogando, professor? Porra, vamos quebrar os caras no próximo round? Ou já quebrou? Feito um dinheirinho, o arte vai achando uma brecha ali. Tá queimando, Yuri? Tá queimando? Tava queimando cego, velho. Nossa, esse é um problema, velho. Nossa. Tá aqui pra queimar cego e surdo, velho, Vamp? Eu vou HR, eu vou flash na boca ali. Ué, ué. Pássaro do céu. Ah, o Pássaro do céu. Tem coisa que é melhor não ver. Tem coisa que é melhor não ver, rapaziada. Parece um Pássaro. Eu falo em rindo, velho. Eu falo em rindo. Nossa, o Tirso não é um tiro aí. Tirso. Tirso. É, rapaziada. Nossa, o Tirso, ele tem um punho estável, velho. Ele tem, velho. Percebe? Ele dá o tiro e se não tem que estar. Cara, ele é aquele AWP, Tigrão, da vara, né, velho? A vara que se une ao braço e vira um negócio. Tá ligado, velho? Não tem. Tá ligado, velho. Cara, tem AWP. Estável, mano. Tem AWP. 15A12, GGOT. Aqui a 00Nation. A organização que decidiu que o Brasil era o problema. O seu primeiro campeonato com a Line totalmente sem brasileiros. A 00Nation é campeã da Pinnacle Cup de número 5. 2 a 0 e seco. 2 a 0 e seco.